Meu irmão, que culpa que eu tenho de ser o melhor dos meus amigos, véi É sempre assim, hoje eu acordei e tava com a sense do Tuzin Recebi ligação do gato e do playhardin Geral no pique querendo me contratar Que quando eu dou start, vou no pique do Mandela Não é novidade levar em squat sozinho Se tu duvidar, eu mato até na panela Sou jogador, cara, eu vou te explicar o fim Mas eu não tenho culpa de ser o melhor dos meus amigos Mas eu não tenho culpa de ser o melhor dos meus amigos Vou meter a minha textura com a postura de bandido Vou meter a minha textura com a postura de bandido É sempre assim, quando eu tô bolado eu fico melhor que o Tuzin Sou sequência de capa e eu acho gostosinho É o meu segredo, mas eu vou confessar Acusado de hack, vou marcar a minha era O mais convocado vem no CS Rank Na minha identidade tá escrito que eu sou fera Se eu não fosse, eu ia querer ser igual a mim Esse é o Victor Rando O cara que mais faz paródia no universo Aê, manda pra aquele amigo Fala que cê não tem culpa de ser o melhor, tá ligado? É sempre assim Hoje eu acordei, tava com a sense do Tuzin Recebi ligação do Gato e do Play Hardin Geral no pique querendo me contratar Que quando eu dou start, vou no pique do Mandela Não é novidade levar squad sozinho Se tu duvidar, eu mato até na panela Sou jogador caro, eu vou te explicar o fim Mas eu não tenho culpa de ser o melhor dos meus amigos Mas eu não tenho culpa de ser o melhor dos meus amigos Vou meter a minha textura com a postura de bandido Vou meter a minha textura com a postura de bandido É sempre assim Quando eu tô bolado, fico melhor que o Tuzin Só sequência de capa e eu acho gostosinho É o meu segredinho, mas eu vou confessar Acusado de hack, vou marcar a minha era O mais convocado vem no CS Yankee Na minha identidade tá escrito que eu sou fera Se eu não fosse eu ia querer ser igual a mim Não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela nem ela nada comigo Só o novo CS Yankee com a postura de bandido